O que é o racismo? 1.180 hoje, eu estou com 1.300, na mosca, tudo arrumadinho, 120, mas olha, ainda estou com 5 abaixo, eu já cheguei a ter 125 na frente, se trabalhar mais 5 para colocar na frente. Você sabe, o Monk não pode deixar isso, o Monk não pode deixar. É um processo Monkiano. Tertúlia. Hoje, meu boa tarde é para todos, nós temos o fato orientador dentro da pesquisologia, que é a realidade ou para-realidade, fenômeno ou para-fenômeno, identificado pelo pesquisador ou pesquisadora, trazendo em si mesmo o próximo viés, ou a abertura do caminho no desenvolvimento da pesquisa técnica, em qualquer linha de investigação racional. Agora, nós falamos, o fato norteador, o fato diretor, o fato guia, o fato gestor, o fato chave, o fato sinalizador, o fato bússola, a identificação do fato orientador, o testemunho do fato orientador, o fato organizador da reciclagem das investigações, as neodiretrizes auridas dos fatos, os indicadores pessoais de análise da realidade, a acuidade perceptiva cosmo-visiológica, a bagagem autocognitiva, a autoexperiência prioritária, a leitura nas entrelinhas, a captação do conteúdo do evento, a ampliação da própria abordagem, a reformulação de conceitos, a confirmação ou modificação do rumo das pesquisas. Aqui na antonimologia, eu não coloquei, eu poderia ter posto, eu tenho colocado, mas não quis, para não complicar mais, mas é bom eu falar para vocês. Uma coisa que é o contrário desse fato orientador, que às vezes é bem o contrário, é aquilo que eu chamo de lateropensene. O lateropensene é o pensene coadjutor, aquele que vem por fora, etc. Ele pode ser orientador, mas quase sempre ele pode até desviar os processos, mas ele quase sempre é enriquecedor, principalmente se ele aparece através de inspiração, de intuição e tudo mais. Agora, no âmbito das investigações conscienciais, o fato orientador, eficaz, abridor de caminho nas pesquisas sofisticadas, segundo a técnica da rede contínua entre análise e síntese. Aquilo que eu falo da rede contínua de análise e síntese, só eu que criei isso, ninguém nunca falou nisso. Você já se valeu dos recursos dos fatos orientadores? Em quais circunstâncias técnicas? Eu quero dizer que esse é o verbete 1180, tem quatro páginas, 59 logias e sete máximos. Eu não sei se alguém aí viu. Agora, tem aqui, duas faltas aqui, no máximo na página 4, qualidade está faltando uma e constituição está faltando um T. Agora, na taxologia, eu chamo a atenção para vocês, que isso aqui, parece que esse é o verbete, é a primeira vez que traz assim com mais detalhes, para mostrar esse processo. Tem outros verbetes que eu já estou falando nisso, mas eu acho que ainda não trouxe. que é o seguinte, na taxologia, na ordem funcional, 17 exemplos de expansões espontâneas provenientes da própria natureza do tema ou verbete, constituindo os máximos estatísticos empregados nas sessões da enciclopédia, capazes de ilustrar a incidência dos fatos orientadores. Então, eu estou usando aqui os más, que é isso que já perguntaram, o Tela é para-tertuliano, o Tela é tertuliano, já perguntaram muito isso. Então, por exemplo, definologia, com listagem de sete expressões interrelacionadas. Esse aqui, por exemplo, tem sete máximos. É só a pessoa ver, olha aqui e confere lá, que vai dar direitinho o processo que nós estamos falando. Esses máximos eu considero importantes, dentro do problema da circularidade, da técnica do detalhismo, da técnica da exaustividade, tudo isso, os máximos, os máximos. Eu já falei aqui muitas vezes, eu vou repetir, quantidade é sempre tolice, é uma coisa secundária. Mas você não pode se desprezar. Então, veja, a aritmética, a matemática, tem que ser levada, a estatística é baseada nisso. Então, a estatística, no caso aí nosso, ela mostra o problema da cosmovisão do assunto que você está pesquisando. Um assunto que tem mais máximos, é melhor do que um que seja muito pobrezinho, ou raquítico, entende? Então, o negócio vale a pena pensar na questão dos máximos. Esse é o motivo que eu toco nesse assunto, é uma técnica que eu tenho. É, até um certo ponto. Agora, aqui, olha, pergunta aí. São perguntas, a maioria que eu vou ler aqui, são perguntas de ontem, que não chegaram aqui a tempo. Hoje, nós estamos com, online, muito embora esteja chovendo, já fazem 12 horas, não é? Houve alguns, mais ou menos uma hora que parou, mas agora continua. A chuva é violenta. Inclusive, vocês viram, nós temos ali, apareceu de novo, o negócio é sério. Com uma chuva dessa, eu queria até perguntar, o Roberto não apareceu, eu quero perguntar para ver se lá no Tamanduazinho passou a pinguela. Deve ter passado, porque é muita chuva demais. Como é que é? Passou a pinguela? Eu sei que hora que você passou lá. Passou agora. Ah, não, vá a você. Tinha que passar de manhã, não é? Não vai passar meio dia depois, você não resolve. Mas fala. Sobre essa taxologia, eu gostaria de saber por que ela não está na ordem das sessões. Na ordem das sessões, ela está seguindo que ordem aí? Uma ordem funcional, segundo o que está escrito aqui. Pois é, mas a ordem funcional é o que interessa para a pessoa ver o que é que interessa lá. Ela vai ver depois. É que, no meu caso, estava funcionando mais a memória. Então, era assim, definição, a etnologia. A fatologia é só a pessoa ver, porque ela olha que ela vai ver como é que é. Agora, o problema todo é o seguinte. A fatologia iria lá... O funcional é melhor. Por exemplo, ela pega aqui, cognatologia, ela vai vendo. Não, olha, é depois disso, depois disso, que ela acaba achando daqui. Agora, o funcional. O funcional, quase sempre, ele é mais inteligente do que o alfabético. Sim, eu entendo. Que é um mnemônio. Eu entendo isso. Entende? É que o meu funcionamento... Agora, confira aí o sete, mas vocês estão de acordo. Estão, estão, está certo. Todo verbete, se é que pessoa quiser, ela pode conferir isso aí. É que a minha ordem estava seguindo a ordem das sessões. A minha funcionalidade. É? Não está nada? Não tem ordem nenhuma aí? Não, por exemplo, a sinônimo, a sinônimo, a sinônimo, a sinônimo, a sinônimo, a sinônimo, então, isso aí eu preciso de acertar. Mas, professor Faldo, é isso que eu quero dizer. Não, mas a sinônimo, ela está antes da antonimologia. Não, ela não está na ordem dos verbetes, mas aqui está dizendo. Não está na ordem das sessões. O senhor colocou assim, 17 exemplos de expansões espontâneas. Eu pensei que fosse por causa das expansões espontâneas, não é não? Foi, mas agora o caso... Porque não está na ordem mesmo do verbete. Não, está na ordem também, é dos totais que eu coloquei. Ela está funcional, mas com os totais. Você olha que às vezes tem algumas aí, algumas de 10 estão juntas, as de 20 estão juntas. Só isso. Agora, vocês se acharem, você olha aí, se quiser a gente muda. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Agora, eu não quero colocar isso em ordem alfabética, não. Não, não é ordem alfabética. Não vai ser em ordem alfabética. E, pessoal, o senhor tinha comentado uma tertúlia para trás aí, que quando você pega um verbete para fazer, que pega a primeira definição, a exemplologia, com isso vem a neologia, por isso que eu achei que você tinha colocado nessa ordem. funcional, mas é que essa minha função talvez esteja muito sofisticada com a turma. É melhor botar na ordem dos verbetes. Tem que colocar na ordem dos verbetes, talvez seja melhor. Agora, gente, perguntas aqui de ontem. Gostaria que comentasse mais sobre os processos de ansiedade, como se livrar dela. Tratar como? Eu moro em Recife. Não, Recife você pode, é só ficar mais calmo, não está andando tanto num viaduto para outro, não é isso? E outra coisa, não entrar na praia dos tubarões, não é isso? E lá tem uma praia dos tubarões que não é fácil, não é? Tem que ver que lá, eu mesmo já nadei naquela praia, mas eu ia até a arrebentação, para a gente ver, por causa do processo de tubarão lá. Agora, a ansiedade, você pode melhorar isso através da sua vontade. Primeira coisa, corta a ansiedade. Então, eu tenho uma técnica que eu uso, que é o seguinte, que dê câncer no cosmos, não interessa a você. Que o vulcão explodiu a meio quilômetro aonde você está, não interessa para você. Que houve um terremoto nas proximidades, não interessa para você. É assim que a pessoa tem que pensar. Ela tem que estar gelada, gélida, super fria, perante a realidade da vida. Com isso, ela começa a ver. Primeira coisa, para a pessoa ter força com isso. Ela tem que pensar no princípio de que a sua consciência é imatável e imorrível. Do chão não passa. Quer dizer, então, veja, então, admita o pior, que você vai ficar com o melhor. Entende? Vamos entender isso aí. É o processo técnico de realidade. ansiedade. Então, veja bem, você, por que você tem essa ansiedade? Por quê? Por que você está ansiosa? Olha o que é que já aconteceu com você. Isso não te matou. Não houve acidente com isso. Então, acabou. Vamos superar esse negócio. Então, antes de mais nada, ansiedade é alto assédio. Qualquer coisa que você está anotando aí, por favor, anote aí. Ansiedade é alto assédio. O processo é meu. Antes de mais nada, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. A razão disso, a etiologia, a causa sou eu. Acabou. Agora, isso é que leva para a síndrome do ansiosismo. Qualquer outra coisa que a pessoa arranjar vai ser desculpa. É derivativo que ela está arranjando uma razão para fazer eufemismo ou tirar o corpo fora. O professor, professor, dentro ainda dessa, essa síndrome do ansiosismo, o que ela seria? Não é a mesma síndrome da ansiedade da psicologia? Como é que o senhor define? O ansiosismo que eu falo é uma coisa mais séria. Por exemplo, a pessoa, na psicologia, não fala nada sobre parapsiquismo. O ansiosismo que eu estou falando envolve tudo aí. Envolve a ansiedade, o auto-assédio da pessoa, que permite o hétero-assédio. Então, as pessoas chegam e mexem na pessoa. A síndrome do ansiosismo, então, mexe na ansiedade da pessoa para piorar mais. É o assediador. A psicologia não sabe disso. Então, a ansiedade é uma coisa magra, raquítica, pequena, fraquinha. Agora, a ansiosismo, a gente está falando é a adulta, o caso mais sério, um processo patológico bem mais sério do que isso. Agora, outra aqui. A ansiedade está ligada ao orgulho, à pretensão, à arrogância? Não nos achamos importantes demais e não temos paciência? Ou é medo, timidez, bloqueio? Como ser calmo? Olha, aí depende. Seria bom. Se isso te afeta, pergunta para você. O seu problema é falta de paciência ou excesso de orgulho? É um negócio de perguntar, para a pessoa ver. Isso é que tem o Consciência Ograma. Para essas duas pessoas, tanto a senhora quanto o senhor, eu recomendo ler o Consciência Ograma. O Consciência Ograma pode ajudar a pessoa. E procura lá, pelo título, onde é que você tem que estudar as folhas de avaliação. Tem 100 folhas de avaliação, vale a pena estudar aquilo. Tem 2 mil itens para a pessoa responder. O Consciência Ograma tem por aí. A Editares tem o livro. Custa baratinho. Se você chegar aqui, talvez, a gente tem lá embaixo, a gente pode fornecer, não é o exemplar, não tem nada. Estou no processo de sair da ansiedade. É mais um, terceiro, para a calmia. Tenho aplicado exercícios respiratórios e principalmente a imobilidade física vírgida. 30 minutos diários. 30 minutos? Me perdoa, mas está fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Isso aí é a galinha da Angola, esse negócio. Isso não dá certo, não. 30 minutos é galinha da Angola, tem que ser, né, cocorocó, de macho. Com isso, tenho diminuído a atividade, ficado mais em casa e me dedicado ao que é prioritário para esse momento. Ainda estou me acostumado, me acostumando com essa nova maneira de ser. Às vezes, me parece que estou perdendo a agilidade em fazer tarefas e sei que tem muitas tarefas a realizar. Mas é esse o caminho? Olha, marca um período para isso aí. Eu vou fazer isso, por exemplo, durante três meses para ver o resultado. Daí, três meses, você faz outro período. Vai examinando assim. Você não precisa de ficar preocupado com isso, porque senão, a pessoa vai ficar ansiosa pela técnica contra a ansiedade. Vai piorar mais. Vocês estão entendendo? Então, o processo piora em vez de ajudar. A pessoa tem que pensar o que ela quer. O senhor pode aprofundar a sua afirmação, o arco voltar e colocar toda a homeopatia com pontura funcionando ao mesmo tempo. O caso que eu quero dizer é o seguinte. A homeopatia usa a energia suave, a energia básica, é a energia fundamental dentro da história. E aquilo é diluído. Então, matar mosquito com bomba atômica, bem sério, por isso que tem que escolher demais o sintoma para ir pontualmente naquele sintoma. Tem que combater o buzílis, onde é exatamente naquele vírus. Tem que acabar com o nogórdio. Isso é que é a homeopatia. Agora, veja, então, a energia, ela, em vez de estar toda ela, é só uma coisinha específica destinada àquilo que a pessoa tem. Isso é a homeopatia. Agora, a compontura. Pega mais ou menos o que a homeopatia faz, só que tem que ser muitas agulhas. Então, vamos supor que a pessoa coloca aí dez agulhas. Então, são dez lugares. São dez, então, vamos dizer, cápsula, ou vamos dizer, comprimidinho de homeopatia que a pessoa está tomando. Especificamente naquele lugar. Agora, o que é o arco voltaico? O arco voltaico é a hora que você usa toda a energia do seu energossoma. Então, veja, é tudo que a compontura mexe, tudo que a homeopatia mexe, simultaneamente, matando o mosquito com a bomba atômica com muito mais potência, de uma maneira por atacado, e não mais a varejo, não especificamente. Então, onde é que a gente vai? Você vai diretamente na cabeça da pessoa, principalmente dos dois hemisférios cerebrais. Mas pega também cerebelo, pega o sistema nervoso secundário, tudo isso. mas a partir dos dois hemisférios. Então, a partir do córtex. Aquilo ali, então, você está colocando, então, todo o potencial que você tem das dinamizações, da homeopatia, na pessoa de uma maneira única, por atacado. E está colocando todas as agulhas de acupuntura que a acupuntura tem, simultaneamente, em cima da pessoa. eu acho que aí, eu acho que a pessoa vai entender, agora não é possível, depois dessa. Agora, conclusão, uma pessoa que souber fazer o aquo voltaico, ela tem a homeopatia na mão e tem a acupuntura na mão, tudo simultaneamente. Aí depende dela de ser eficaz naquilo que ela faz. Se ela trabalhar bem, ela conserta a coisa na hora. Por isso que é que tem as chamadas cirurgias invisíveis. Por exemplo, tanto a homeopatia quanto a acupuntura não faz cirurgia. Cirurgia invisível, vamos entender. Cirurgia sem corte. Então, o que é que se passa? O aquo voltaico é muito superior, isso tudo em matéria de potência e potencialidade, realização, alcance, campo de atuação. É isso aí que a pessoa tem que ver. Eu acho que agora o nosso amigo ali entendeu o que eu estou falando. para mim, a autocomprovação que o fenômeno da pré-cognição existe é fato concreto. Já tive várias pré-cognições, avisei as pessoas para tomarem cuidados e a maioria só deu importância depois de passar pelo sofrimento. Pergunta, além da autocomprovação da pré-cognição, qual o outro propósito do fenômeno pré-cognitivo, já que, devido ao seu nível evolutivo, não possa interferir nos eventos futuros? O problema todo é o seguinte, o pré-cognitivo, ele ajuda a pessoa a fazer, antes de mais nada, a prevenção, ou seja, a profilaxia das coisas. Agora, com o passar do tempo, se isso ocorre duas, três vezes com a mesma pessoa, ela acaba admitindo, deve ter sido o seu caso. Você, por exemplo, hoje admite, você fala com as pessoas, ela não admite porque ela não tem experiência. Então, as pessoas jejumas, inexperientes, caloras, que não têm ainda maturidade, sobre o fenômeno, não deve insistir, deixa para lá. Agora, você só avisa. Agora, quando você for avisar, não só avisa, quer dizer, não suavisa, você tem que falar a coisa clara. Então, o que é que você faz? Escreve num papel o que é que você achou, a data e assina, e dá para a pessoa. E fica com a cópia. Faz uma cópia e dá para ela. Amanhã, quando acontecer, você chega com o papel na cara dela. Isso aí, às vezes, dá certo. Eu já fiz isso com pessoas, já fiz isso com um grupo de pessoas, já fiz isso com família. Agora, é terrível isso, porque não tem jeito. Tem aqueles casos que eu falei para vocês sobre os casos que eu vi, três homossexuais que suicidaram. E eu tinha avisado para a família, ó, cuidado, vocês não estão deixando o cara sair do armário, ele vai acabar com a vida dele. a culpa vai ser de vocês. Agora, teve um caso que eu vi que o povo era muito cheio de problema, eu escrevi tudo, tirei cópia e dei na frente, todo mundo presente, etc, tal. Três meses depois, o cara suicidou. Aí vieram com aquela cara de tacho, eu já expliquei isso aí para vocês, foram as piores cenas que eu vi na minha vida. Falar o quê? Vai dizer o quê? Você vai consolar aquele povo numa situação dessa, eu não ia dizer nada do que eu disse, está tudo escrito. Falar assim, como é que é? Aprenderam a lição e o povo chorando. O que que ela ia fazer? Então, tem hora que você tem que ser o pai, não dá para ser a mãe. Em matéria de medicina, então, não tem jeito, tem hora que você tem que ser o pai. A mãe não adianta, a maternagem não resolve. Tem que ser a paternagem, a paternagem é mais racional. Agora, isso é o que eu estou falando para vocês. a gente tem que estudar, não é? Agora, veja, a minha precognição da história lá desses rapazes, era uma coisa mais do que óbvia, qualquer um que fosse estudar, conhece, ia saber. O cara, com toda a fisionomia de domínio do yin, sabe? E veio do yang, até a pele, tudo, e outra coisa, reclamando de tudo, e os pais, gente, com muitas fazendas, cheio de dinheiro, e aquilo era uma perturbação. O filho mais velho, primogênito, o cara, aparecer como homossexual, o homem lá, com todo o bigode dele, aquela situação, ia ser um, ia ser no interior de São Paulo. Eu atingi o beirá. Agora, isso é o que eu quero falar para vocês. Às vezes, o nosso amigo aí tem que entender isso. A pré-cognição, às vezes, pode ser apenas a sua prospectiva, que é a experiência da vida, vai aumentando o seu nível de prospecção das coisas. Você sabe o que vai acontecer, a prospectiva, a prevenção. Não tem nenhuma profecia nisso, pré-cognição, às vezes, não tem nada. Você mistura, há uma mistura entre a pré-cognição, o parapsiquismo, e o problema da racionalidade, da vivência, que você já tem daqueles assuntos. Aquilo você prevê. Gente, isso aí, o caminho, aqui vai para o brejo, a vaca. O negócio está indo, aí embaixo, tem um brejo, ela vai atolar. É a vaca atolada, o negócio não é fácil. Agora, a gente tem que explicar isso tudo. Agora, outra aqui. Namoro com o rapaz e tenho o plano de formar uma dupla evolutiva com ele. O problema é que ele sempre teve problema em desejar várias mulheres ao mesmo tempo e já sofre bastante com isso. Ele quer muito se curar desse mau hábito e sabemos que tem processo de estar físico envolvido. Ele já procurou ajuda e eu também. Quero muito ajudá-lo. Mas antes, preciso me ajudar, pois com tudo isso, minha autoconfiança ficou abalada. Qual a sua sugestão para o nosso propósito de nos tornar uma dupla que dê certo? Eu acho que seria bom você dar para ele um prazo, por exemplo, num mês, para ver se ele toma vergonha na cara. Porque isso aí é um processo de vergonha na cara. um homem que quer várias mulheres é porque ele é autocorrupto. Agora, num mês, se ele continuar, você dá um tial para ele e, ó, vai em frente porque na Terra tem seis bilhões e meio de pessoas. A maioria são mulheres, mas quase, uns 45% são homens. De modo, você não precisa ficar na frente de uma situação dessa, não é? Resolver um problema desse que não tem saída. Você vai ser mais uma sediada do assunto? Isso é bobagem. Lembre-se daquele negócio. Vai ter uma relação sexual com a pessoa e sai de lá, a pessoa está com uma ressaca energética, sexual, afetiva, violenta. Isso vai piorar tudo. Que bobagem é essa? Então, ou a pessoa toma vergonha na cara ou não toma. Nessa questão de sexo, com esse processo de fora essa tendência, entende? que não é correta, é a poli, em vez da soda de ono, isso aí é um problemão, é difícil. Agora, depende da idade da pessoa. Se é, quanto mais idade for a pessoa, piora. Se ela é nova, tem mais chance de renovar. Podemos dizer que as nuances e fatos que acontecem no dia a dia, na realidade intrafísica, servem como direção a seguir na assistência? sim. A assistência tem que ser vista através dos fatos. Os fatos é que devem orientar a pesquisa. Os fatos é que devem orientar seus estudos. Os fatos é que devem orientar sua assistência. Os fatos é que devem orientar você arranjar uma dupla, um duplista, alguém, a sua dupla. Então, todos são os fatos. Fatos, fatuística, fatologia. Você olha que todo o verbete está lá, fatuística, e lá dentro tem fatologia e parafatologia. Só aí, tem três coisas para a pessoa pensar. Tudo é fato, fato, fato. Outra coisa, se você for olhar no verbete hoje que é fato orientador, está escrito o seguinte, fato orientador, realidade para realidade, fenômeno para fenômeno. E eu ainda costumo colocar fato e parafato, de propósito. então veja bem o processo de fato. Nós não podemos fugir dos fatos. Então, o parapsiquismo ainda inicial pode ter uma base melhor, aumentando simplesmente a tensão do entorno e fatos corriqueiros? Sim. Agora, examine os fatos e os parafatos. Tira a conclusão a respeito disso. Anote no laptop essas coisas. Isso aí, às vezes, é muito importante. Gente, eu queria dizer para vocês uma coisa muito séria. valeu a pena meu choro como deputado defensor dos despossuídos, quer dizer, dentro da minha política demagógica populista. Então, veja, os novos preços dos laboratórios, demanda de laboratório. Então, eles foram, descontos aplicados, foram de 33% do valor antigo para um crédito de uma hora e 30 ou três horas. E até 50%, 53% dos pacotes. Então, foi um terço no geral e 53% em alguns no pacote. Então, por exemplo, agora uma pessoa vai ter o laboratório de uma hora e 30, uma hora e meia, ela vai pagar só sete pratas. Eu gostei dessa. Agora, se é de três horas, ela vai pagar 14 pratas em vez de 30. para começar, isso vai ajudar. Olha, vocês mandam limpar bem esse laboratório que vai aumentar o povo que vai aparecer. Pode esperar. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês. O Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu tem uma programação muito séria aqui, que já saiu, que tem uma porção de gente e etc. Eu quero dizer que eu e mais uma turma aí nossa da Conscienciologia vamos aparecer no domingo, dia 3 lá, assinando uns livros lá para o povo. Está certo? Vai ser depois aqui da Tertúlia, possivelmente lá para as 4 horas. Entre 4 e 5 horas nós estamos lá para assinar livro. Salão Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. Vai ser na Rua Benjamin Constant, em frente à Fundação Cultural. Está certo? Agora, eu queria falar uma coisa para vocês para terminar minhas orientações, para a gente dar umas palmadas aqui na Magda, que hoje é o dia da... O meu aniversário é dia 23 de janeiro, que é o dia que eu cheguei em Foz do Iguaçu, então eu resomei. Então eu vim em 3 de janeiro. Sim, sim. Essa aí é muito viva, precisa ter cuidado com ela, viu? Mas olha, ontem eu falei aqui sobre o caso do livro do homem, do Ribe, sobre o caso aqui dos crimes de Napoleão. Então eu queria falar para vocês o que ele falou. Aqui está assim. Quanto ao que Napoleão fez de bom, isso é irrelevante. Hitler fomentou a construção de autoestradas e o desenvolvimento da indústria automobilística. Então ele pergunta, devemos por isso desculpá-lo pelos seus crimes de guerra? Vocês estão entendendo bem, não é? Esse homem é terrível, esse aqui, esse livro, vale a pena vocês lerem, aquelas pessoas que querem ler. O que é escrever com testosterona? Está aqui, tem na megastore. Os crimes de Napoleão, atrocidades que influenciaram o Hitler, Claude Rive. Agora aqui, eu vou ler algumas coisas dele, só para vocês saberem que está dentro das nossas coisas. E vou ler, inclusive, o que é o processo da história em relação comigo, vocês querem uma coisa interessante. Adolfo Hitler e Benito Mussolini, os quais, como ninguém pode ignorar, fizeram do racismo um programa mais do que uma doutrina. O racismo do Benito Mussolini e do Hitler realmente era uma campanha que eles estavam fazendo, um programa de acabar com gente. Quer dizer, foi uma loucura na história. Outra coisa, numa palavra, o percussor que sem dúvida pela primeira vez na história da humanidade dedicou-se racionalmente à questão de saber como eliminar no mínimo espaço de tempo com o mínimo de despesas e o mínimo de pessoal, o máximo de pessoas cientificamente declaradas inferiores. Foi o Hitler. Isso é uma coisa terrível, mas é verdade. Eles usaram todas as técnicas científicas da época que eles conheciam para eliminar a gente. Quer dizer, assassinato, genocídio em alto nível como nunca ninguém tinha pensado. ganhar da Inquisição, ganhar de Napoleão. Está certo? Agora aqui, perguntaram ontem uma pessoa, então estou falando agora para os teletertulianos que me perguntou sobre o Voltaire. Ele aqui está falando e fez uma síntese que eu assino embaixo. Ele falou assim, Voltaire, o mais virulento antissemista, semita e negrófobo da literatura europeia. Isso ele tem toda razão. Eu assino embaixo. Quem combateu mais os judeus por escrito e quem foi mais contra o processo que tinha até medo e ojeriza de negro foi o Voltaire. Se vocês for olhar, ele tinha razão. Agora aqui, tem uma coisa que mexe com o meu modo de ser, mas não tem nada a ver com isso. Naquele 28 de junho de 1940, o Führer, quer dizer, o Hitler, envergou-se em um uniforme de gala e vestido inteiramente de branco, vocês sabem que tem oficial que veste de branco, que é um símbolo revelador do branco contra o preto, está entendendo? Foi curvar-se reverentemente sob a tumba do imperador Napoleão, aquele incompreendido que teve a coragem de instaurar um racismo de Estado. Agora, veja, eu uso o branco, não é porque há nada disso. Eu uso o branco porque o branco é que deixa entrar a ectoplasmia melhor do que qualquer coisa preta na roupa e tudo mais e que deixa sair também. O branco é limpo, eu não quero saber de raça, nunca pensei nisso. E outra coisa, branco era os jalecos e a roupa que eu usava como médico, na minha ocasião eu só usava branco, eu acostumei com isso e acho que isso é bom. Agora veja, tem gente que não entende, igual que eu já contei para vocês, que eu estava em New York e o motorista então começou a implicar comigo, a hora que me viu tudo de branco até o chapéu branco, entende? Ele quis implicar, eu falei que era do Brasil e que eu sou 100% favorável aos pretos, inclusive a você, você até é bem ritinto, você deve ser da segunda geração de africano aqui, falei tudo para ele, bem claro, eu tenho um monte amigo assim, tudo amigo meu, desde a infância, não tem nada disso, sou brasileiro, aí ele virou para mim assim, como é que é o nome do Pelé? O senhor já viu falar em Pelé? Ele quis ver se eu era brasileiro mesmo, aí eu comecei, só faltei, falei, olha aqui, deixa disso, você está mais racista do que os brancos contra vocês, deixa disso, olha, eu conheço a parte do sul, um monte de gente disso aí, já estive na África, conheço alguns lugares, um negócio sério, deixa dessa bobagem, você está muito, então, você só for olhar porque eu estou de branco, é um monte de gente que usa branco, o que é que há? Não sou só eu? O que é que há? Outra coisa, se eu for usar preto, todo mundo vai achar que eu estou de luto o tempo todo, eles vão me chamar de viúvo negro, é verdade, essas coisas todas já ocorrem, aí, mas eu tinha que explicar isso, agora esse caso aqui do Hitler, o cara aqui também tem razão, que os oficiais, às vezes, principalmente oficiais da marinha, tudo é branquinho, você já viu, não é? Agora, o Hitler é considerado o primeiro ditador racista de todos os tempos, agora eu quero falar uma coisa impressionante aqui, que muita gente não sabe, eu já andei estudando isso, você já vira falar no Alexander Dimar, aquele cara que escreveu os irmãos Corsos, uma porção de coisa, fez até estudo daquilo, que os irmãos Corsos, isso é interessante, para o estudo, inclusive, de parapsiquismo, esses livros dele, foi internacionalmente, ele era o espécie de Paulo Coelho da época dele, era um best-seller, aquilo rodou o mundo inteiro, Alexandre Dimar, tem o Dimar pai e o Dimar filho, é Dumas, Alexandre Dumas em português, agora então, o que é que se passa? e eu quero mostrar para vocês, na família desse, quem era o cara maior, não era esse escritor, era, na verdade, um outro cara, então, eu quero ler para vocês aqui, porque ele está falando tudo sobre esse sujeito, o problema todo é o seguinte, o fato é que a Rita conhecia a história da França melhor do que muitos franceses, a prova é que foi dada a ordem de fazer desaparecer, a única estátua de pessoa negra, de negro, que jamais fora vista numa praça pública parisiense, a do general Dumas, herói da revolução, nascido escravo no Haiti e primeiro descendente de africanos a tornar general do exército francês, agora o que é que se passa? Dumas, como ele fala aqui, esse macaco, que em 15 de agosto de 1789, seduziu uma mulher branca para cúmulo loura de olhos azuis no pátio do castelo de Villiers-Coterrette, exatamente onde, 250 anos antes, Francisco I conferiu a língua francesa fóruns de nobreza por meio do famoso édito. Dumas, esse vil animal, ele coloca isso tudo entre asas, que ousou tocar e gerar com ela um filho que se tornaram o escritor francês mais lindo em todo o mundo. Naquela ocasião, ele foi mesmo o mais lindo em todo o mundo, foi o Alexandre de Marcos. Agora, então, veja, ele comandou uma porção de coisa, a legião franca dos americanos, recebeu medalha, o homem era o máximo, então eles fizeram o negócio dele na guerra lá em Paris. O Rita chegou lá, a primeira coisa que ele foi tomar providência foi acabar com a estátua do cara. Vocês estão entendendo? Agora, no ano em 2002, o escritor Dumas entrou no panteão. Em certos discursos também foi denominado mulato. Ele foi, agora em 2002, ele está falando como é que é o negócio do racismo na França. Entendeu? Agora, eles falando sobre os franceses negreiros, o processo do sangue negro, a situação, o diabo negro, a negra, a negrificação do povo. Ele está metendo o pau. Esse cara é o máximo para combater o processo do racismo da França. Esse livro aqui é fora de sério. Agora, um outro que eu queria falar para vocês, que é também muito interessante aqui para examinar um outro aspecto do assunto. Três antigos escravos marcaram especialmente o final do século XVIII lá no problema da França. Poucos meses exantos do XVIII de Brumário, dois deles saíram de cena. Morreu José de Bolonha, o cavaleiro de São Jorge, esgrimista e compositor, nascido escravo em Guadalupe, que se tornou chefe de brigada no comando décimo terceiro dos caçadores. Agora, veja, somente colocara a serviço da revolução a sua espada e não o seu arco de violinista. Ele era compositor, ele era músico. Agora, veja que personalidade, usou a espada e o arco do violino, a vida dele toda. Por isso que eu falo que a natureza humana é um negócio difícil. Como é que é que um cara violinista se tornou herói matando gente, tudo quanto é gente. matava os outros e ia tocar o violino. Vocês pensam bem como é que é a natureza humana, por isso que eu falo devagar com a dor. Se a pessoa não quer mudar, o negócio é sério. Agora, isso aí é um... Agora, veja, o homem era negro, de origem africana, violinista de alto nível, grande compositor e, ao mesmo tempo, o general com a espada na mão. Um negócio sério. Pensei nisso. Então, aquela pessoa que está no meio termo, na passagem de uma condição pior para uma condição melhor. Ela está na intermissão da história ou na fase de transição. Agora, aqui. Gostaria de entender na taxologia 04, definologia, com listagem de sete expressões interrelacionadas. No caso do verbete de hoje, quantas e quais são as expressões interrelacionadas? Não, lá na definologia não tem nenhuma. Em, eu pensei em quatro, realidade para realidade, fenômeno e para fenômeno. Está certo, está perfeito, é isso mesmo. Mas agora, o que eu quero dizer é o seguinte, aí, você tem que ver os máximos das outras coisas. A definologia, nesse aqui, não tem nada. Pretendo tomar uma decisão muito importante. Qual seria a melhor técnica para saber se estou no caminho correto? o problema todo é você mexer com o estado vibracional e ver que inspiração você vai ter. Ou ficar fazendo uma, arranjar um local que você possa fazer uma câmara de reflexão, entrar lá dentro e passar lá uma hora pensando ou duas, com calma, sem ninguém te afetar. Isso vale a pena. se você estivesse aqui, eu ia recomendar que você fosse ao laboratório da pensenologia, que, às vezes, é o que dá muita inspiração para o povo aí. Poderia explicar o que é a rede contínua de análise e síntese? Que outros mecanismos de pesquisa e investigador podem se valer? Olha, primeira coisa, outros mecanismos, você tem que olhar todos os nossos verbetes aí, que tem uma série de técnicas que a gente usa para fazer pesquisa e investigação. Agora, a rede contínua de análise é o seguinte, eu vou explicar pela centésima primeira vez nesses sete anos, isso fora as coisas do Instituto, o seguinte, uma pessoa começa a analisar um objeto, objeto quer dizer objetivo, alguma coisa que ela tem, aquela meta que ela quer pesquisar. Às vezes, é um objeto, é um assunto, uma instituição, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que ela faz? A hora que ela vai fazer análise, ela vai arranjar uma série de termos. Esses termos, por exemplo, vão ser facetas daquele objetivo ou daquele objeto. A análise, então, ela vai, começa a picotar aquele objeto. Então, vamos supor que ela arranjou aí 50, eu vou falar por baixo hoje para não falar que eu sempre falei mil, mas então, que ela arranja 50 itens. Daqueles 50 itens, ela vai ver que vai ter um que superentende os demais. É mais importante, ele predomina, há um processo de predominância daquela condição, daquele termo sobre os demais. E aquilo constitui, na verdade, o resumo do objeto analisado. Esse resumo é que nós chamamos de síntese. Então, veja, se arranjou, fez a análise do objeto, arranjou 50 itens analíticos do processo, 50 termos, 50 facetas, 50 alguma coisa. Agora, você pegou aquela que é o mais importante que significa a síntese daquela análise. A hora que você fez isso, o que você faz? Com a síntese daquela análise, daquele objeto, você começa, então, a enfilerar para fazer uma análise maior e a outra 50 itens. E o primeiro item vai ser aquela síntese que você obteve na primeira análise. Então, você entra num novo patamar. Aquele objeto, o objetivo, a coisa que você está estudando, aquilo vai se ampliar de uma maneira absurda. No início, a pessoa vai ter dificuldade para fazer isso. Por quê? A análise, ela é a exegética, ela é, até um certo ponto, o processo da hermenêutica. Ela é, enfim, o problema da picotagem feita pelo micrótomo através da sua ideia. Então, você tem que colocar toda a sua holopensalidade, toda a sua ego-pensalidade ali, seriamente, dentro do processo, para ter uma visão. Vocês vão ver que isso é que era o início do princípio, do começo, do curso da imagística. Vocês estão entendendo ou não? Eu não quis falar isso antes, para não criar problema, agora a gente já pode falar. A imagística foi justamente isso. As pessoas que se saíram mal ali, é porque elas não são boas de pesquisa. Bom, falar franco, abriu o jogo. Todo mundo que saiu lá para baixo é porque não é bom de pesquisa, precisa de trabalhar a mais com a pesquisa. Agora, precisa de saber, quem é que são os investigadores e os pesquisadores que participaram do curso e ver a nota deles, para ver se bate com aquilo que, o nível deles. Vocês estão começando a entender? Agora, eu coloquei 50 itens para essa pessoa entender, porque está ouvindo isso a primeira vez. Mas, geralmente, eu falo é mil itens. Agora, no curso foi só 200. Está certo? Então, 50, 200 e mil. o ideal seria era colocar mais, porque tem certos objetos que, às vezes, o negócio é muito sério. Vamos supor que, em vez de um objeto, eu vou falar anarquismo. Você está analisando o anarquismo. Você vai ter aí mil itens fáceis, se você quiser. Agora, ali você tem que arranjar, dentro do anarquismo, qual é a faceta que é o resumo do anarquismo. Entende? aí que é o X. Outra coisa, não vale sinônimo. Senão, você pode falar anomismo, seria o anarquismo. Bagunça, baguncismo, seria o anarquismo. Não é isso? Dispersismo, ou a dispersão ao máximo, seria o anarquismo. Mas não é isso. O processo não é esse, tem que estudar mais. Agora, aqui, uma última. Sou psicóloga, estudo acupuntura. A humano fiz terapia com um xamã. percebi ligação com ele e seu grupo e trabalho. Não sinto necessidade de xamanismo, mas busco conhecer diversos terapêuticos. Reconheço ter recebido muito e do quanto preciso trabalhar, em parte, na assistência aos mais doentes. Tenho 29 anos, conheço a Conscienciologia há 10, me identifico com as ideias, estudo, acompanho tertúlias, fui voluntária, pretendo me aprofundar. Questiono se meu envolvimento com o xamanismo seria auto-mimés, divido, desvio de proex, pois nesse período já pensava em ir para a Foz. Talvez essa família não queira meu afastamento. Por outro lado, aprendo muito e penso poder ser útil na assistência multidimensional à consciência mais enferma. Quero clarear a situação para não perder tempo. O senhor sugere ou percebe algo para auxiliar, esclarecer? A primeira coisa é a seguinte, o seu xamanismo está muito obscuro. Xamanismo, você pode ser da Kimbanda, da Umbanda, do Candomblé, do Catimbodo, disso e daquilo. Um monte de seita aí que tudo é xamã. Eu mesmo estudei essas seitas e estudei o xamanismo direto com xamã. Xamã mesmo. Cara tipo índio do interior e só sabia coisa da natureza. Tudo que ele usava era da natureza. Ele até queria que eu fosse viver com ele no interior, com as coisas todas e para o mato. Agora, por quê? Ele enviou meus processos para psicos junto comigo. Agora era do cara lá que conseguia segurar uma cobra no ar, assim, com energia, tipo Mandreke. Eu vi isso tudo com ele. Agora, veja, eu falei com ele, não posso, nós temos que estudar, não adianta nada o que o senhor faz, é muito primário isso aí, é processo de índio. Índio, vocês querendo ou não, é coisa primária, não vem dizer que é coisa superior, porque não é. Agora, vamos bater palma, está ótimo, a gente trata de tudo, nós não tratamos de gato, de cachorro, de tudo isso, por que é que não vamos tratar? Outra coisa, não falamos até de extraterrestre? Tem de tudo. Agora, então, no caso aqui, é o seguinte, se o seu problema, você está mexendo com essas seitas de algum modo, e está preso, aí você está perdendo seu tempo. Nem é bom você vir para fora, não, fica aí e cuida do seu terreiro. Agora, o que se passa? se você quer mudar e melhorar o seu processo, aí sim, vem e esqueça o xamanismo, você vai fazer uma coisa agora pensando, uma coisa mais evoluída, mais avançada, com mais estudo, que exige mais determinação e mais detalhe de investigação. Então, você vai desenvolver seu parapsiquismo, você vai fazer aqui todas as nossas, entende? os cursos, os processos que tem aqui, laboratório, para você melhorar. Isso aí vai melhorar. Agora, se você gosta do xamanismo e você já obtém resultado com isso, mostra que você tem parapsiquismo. Xamanismo, lá no fundo, é parapsiquismo. O xamanismo puro, por exemplo, nada mais é do que o processo selvagem, selvícola, que é o problema da natureza. Então, por exemplo, a maioria das pessoas perdem essa parte selvagem, mas você pode recuperar num nível superior. É o que eu estou fazendo minha vida inteira. E eu vi isso tudo, desde menino. Eu conheci o processo de xamanismo desde menino. Mas eu deixei tudo isso para ver as coisas como é que era. Agora, o processo todo é sair dessa, vamos dizer, tendência natural com a natureza para ir para uma coisa racional, ponderada. aí você vai caminhar para a ciência, você usa até tecnologia se você quiser e supera o processo humano, mas não vai deixar de ser humana. Você vai continuar fazendo o seu xamanismo, só que tem no nível técnico mais evoluído. Pensa nisso. Aí agora você tem que decidir. Agora, ficar mexendo apenas com o xamã, ou fazendo um despacho, ou mexer com um terreiro, ou fazer qualquer coisa, isso é melhor ficar por lá. A pessoa ainda não está ainda preparada, se a tendência é essa. Agora, pensa bem, tem uma pergunta final muito chata aí que a gente pode fazer para essa pessoa e para a nossa amiga. É o seguinte, você acha que você tem curso intermissivo? Ninguém tem programação existencial para vir aqui para ser xamã de novo. de modo que, se você tem curso intermissivo, você tem que assumir outra condição, sair do curso primário e pelo menos para o secundário. Pode falar. Quando você citou aqui o anarquismo, aí você disse para achar uma palavra que não fosse sinônimo, você poderia dar uma explicada? Anomismo. Baguncismo. Mas anomismo não é... Ah, não interessa, mas é. O anarquismo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. A hora que você fala anarquia, anarquia é bagunça. Por exemplo, entropismo. É ou não é anarquismo? É. Não, eu pensei até... Isso aí não vale. O anarquismo, nós estamos falando, é uma coisa que tem que estudar. Anomia não vale. Anomia tem um certo ponto se você explicar, não é? Não, o que eu pensei quando você falou em anomia. Pois é, mas aí eu falei anomismo, que é mais sério ainda, que é o processo do anarquismo, é doutrina. Um exemplo... Vamos falar tudo, tipo de doutrina. Você põe o ismo, que é o sufixo. Anomismo. É mais sério que anomia. Agora o entropismo também... O entropismo também é. Agora, o entropismo serve até para a nossa amiga aqui. Ele serve tanto para o xamanismo, quanto para o parapsiquismo. E é bom seguir o ismo sempre. É, na questão da doutrina, não é? Como a... Se eu vou dar a você anarquismo, é uma coisa. Se eu for dar a você a palavra anarquia, é outra coisa. Se for anarquia, aí fala anomia. Vamos entender. Agora, na fatologia, terceira linha, é o fato organizador da reciclagem, das investigações. Sim. Por exemplo, às vezes, você está fazendo uma coisa, de uma hora para a outra, acontece um fato que mudou tudo. Aí você vai ver que você está mandando para aqui, que está errado. A direção tem que ser essa. O fato levou você para isso. Então, ele organizou a sua investigação. Que o fato orienta a pesquisa, mas pode arrumar um outro fato. deixa eu só te falar uma coisa bem simples que eu faço todo dia. Eu vou fazer o verbete. Então, eu tenho uma ideia básica daquilo que eu quero abordar. Agora, o que se passa? Para fazer isso, eu tenho que ter uma orientação. Qual é o fato orientador que eu uso? No meu caso, para fazer o verbete, depois que eu tenho mil e trezentos, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte. Quais são esses mil e trezentos em relação com esse fato? Eu, por exemplo, eu escrevi um verbete agora que é muito próximo do outro. Mas os termos que eu tenho e a argumentação são totalmente diferentes. Um chama pato pensene. Eu já trouxe, nós já debatemos aqui. Nosso pensene. Nosso pensene. E o outro, qual que eu fiz? É pato pensene. Lá no fundo, tudo se iguala, mas não iguala nada no verbete. Um é uma abordagem, o outro é a outra abordagem. Entende? Esse segundo, ele é mais completo que o primeiro. Amanhã, se eu quiser, eu posso fazer uma fusão de tudo isso. Aí eu vou fazer um negócio muito maior, mas vai complicar tudo. A hora que eu dibulho, o povo vai entender mais. Porque eu estou picotando o assunto. Uma picotagem ajuda mais do que dar a massa grande na pessoa que vai achatar a cabeça dela. Todo mundo vai virar a cabeça achata. Isso aí é um problema. Então, você está entendendo bem? Agora, eu fui estudar isso. Eu sabia que tinha o noso pensene. Agora, só de pensene, eu já trouxe mais de 20. Alguns, parece que ainda não trouxe todos aí, ainda falta ainda a gente debater. Mas tem mais de 20 que eu já escrevi de pensene. Entende? Ou do pensene, por exemplo, eu já trouxe alguns, nós já debatemos aqui, não já? Alguns. Assim tem uma porção. Então, você veja, esse fato orientador é isso. Cada um tem o seu. Eu faço isso todo dia para me orientar. Agora, por exemplo, tem outros fatos secundários que são orientadores para mim. Às vezes, por exemplo, eu vou falar de um tema, eu faço, não, eu já escrevi isso, preciso de ver onde é que foi que eu escrevi. Aí, eu começo a raciocinar, vou lá, nos meus guardados. Você sabe que eu tenho uma coleção de artigos meus, não é? Tem um negócio tudo guardado, tem um kit disso, tudo guardado. Esses artigos, por exemplo, uma porção deles me ajuda. Porque lá tem síntese, tem listagens, tem enumerações, muito sérias. Tudo é fato orientador. E tem verbetes equivalentes no meio. Hein? Verbetes equivalentes. São os verbetes equivalentes, tem uma série deles. São os temas que se equivalem, que se aproximam. São as aproximações simples dos textos, do conteúdo. Contíguos, não são os verbetes, não é? Não são os verbetes. o fato que está por trás do verbete também, existe isso. Sim. Agora, você pode ter um fato, depois arrumar um melhor, que ele vai reciclar. E você sempre vai melhorar aquilo. Esse é o motivo que eu quero fazer, as revisões até 2012. Eu estou certo. É uma coisa lógica. Eu quero enriquecer meu texto. A enciclopédia não tem limite. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, veja, eu até 2012, tem uma opção desse verbete que eu estou fazendo com três, quatro páginas aqui, que eu vou passar para oito. Eu tenho material para isso. A gente tem que colocar. Você veja, só esse aí. Eu posso fazer um verbete só e depois no outro eu posso colocar lá. Faço lá. Pato Pensene. E depois escrevo. E coloco tudo junto no Pato Pensene. Depois no Nozo Pensene, eu faço assim, Vi de Pato Pensene. Você está entendendo? Eu ia fazer isso desde o início, mas depois eu vi que o povo ia complicar tudo, não dava. Eu posso fazer isso mais tarde. Agora veja, tem uma porção de sinônimos que o ideal seria mais tarde colocar na enciclopédia. Vi de tal. Veja isso. Só o sinônimo. Então, eu dou o título e faço assim, veja isso assim. Eu tenho um monte deles. Eu tenho mais de mil. É comum em dicionário. Já tudo arrumado no computador. Em dicionário, a gente vê isso, vidro e tal. Pois é. Eu posso fazer, mas agora o problema é que no início eu não quis fazer porque aí ia embolar o meio de campo aí que já estava muito complicado. Você tem que seguir para não assustar o passarinho, tem que ir tudo mais simples. Mas quando você fala vidro, você vai manter só um, igual fazem... Não, alguns eu vou manter mesmo distribuído com detalhe, porque a pessoa ela vai ver a palavra noso pensene. Ela vai direto lá o que é o noso pensene. O outro lá vai ver pato pensene. Ele não viu que existe noso pensene. Então, se eu dividir, ajuda. Na enciclopédia isso ajuda. E vai deixar. Ajuda. Agora, o meu problema é a remissão. Como eu faço a remissão em todo verbete, a pessoa vai se orientar. Por exemplo, esse segundo que hoje eu já tenho muito, se eu quiser na remissão, eu ponho 25 lá. Mas eu não estou pondo. O máximo que eu ponho é 15. Mas a média que eu estou deixando atualmente, porque eu estou só com 1.300. Só 1.300. A hora que eu tiver 1.800, eu posso começar a passar tudo para 15. Porque eu tenho que ter escolha disso. Eu não posso colocar um verbete que eu ainda não fiz. Vocês estão entendendo, não é? Agora vejam, o meu assunto, e vamos dizer, o meu jogo é público. É tudo explícito. Tudo que eu estou fazendo, eu estou mostrando. Vocês estão me ajudando a fazer a ciclopédia. Eu não estou brincando com isso. São os fatos. Todos vocês estão me ajudando nisso. Entende? Agora, o que eu quero é colocar vocês lá dentro com verbete adequado. Agora, a turma está estudando bem os negócios. Tem uns verbetes muito bem feitos dessa turma que vem aí. Porque veja bem, eu escrevo um verbete todo dia. Eu gasto 3 horas e faço 1. Agora, a pessoa fica 3 meses fazendo 1. O verbete dela tem que sair melhor do que o meu. E outra coisa, ela vai ver todos que eu já fiz. Você está entendendo o que é? Às vezes não. Você está entendendo? Vareia, Vareia. Então, veja, vocês podem fazer verbete melhor do que o Duvaldo Vieira. Será? Será? Está certo? Agora, veja. Uma dúvida. Não é paradoxo, não. Isso é fato. Contra fato, nós não vamos brigar aqui. Vamos com calma. Olha, eu já vi alguns muito bons aí. O povo está estudando bem mesmo. Não, mas... Mário, analisa bem o meu tempo. Ô, Djalma, olha a cronêmica da história. E eu faço o verbete, sento aqui, olho minhas coisas, ok. Mas 3 horas. Faço tudo, passo para o outro. Agora, a pessoa arranja um, a gente escolhe, ela mesmo escolheu. Eu vejo que eu não tenho. Esse é muito bom. E ela começa a trabalhar. 3 meses depois, ela entrega. Bolas. Isso aí é a teca do 50. Você sabe como é que é? Você sabe? 50 vezes mais. É isso. Agora, você já pensou, se eu fosse fazer 50 vezes mais, eu vou passar 3 meses fazendo um verbete só. Como é que fica? Eu. Não, vai virar um mega pensante, trivocabulário. Daqui a pouco eu trago um livro aí para vocês. Em pouco tempo. Então, veja, há um problema desses que vocês não podem negar. Lembre-se, eu uso a lógica e a racionalidade a favor de vocês. mas eu não sou bobo também, né? Eu uso a meu favor quando eu preciso. O que é que há? Vocês estão pensando o que? É só falar. Na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, a leitura nas entrelinhas. Você pode falar que características estão ligadas aí. Eu já trouxe isso aí em outros verbetes também. O problema todo é o seguinte, a leitura nas entrelinhas é aquilo que a gente sugere, mas que você não explicita. se apenas fez uma sugestão. Então, é a chamada insinuação do conteúdo, da ideia. Você insinuou, mas você não explicitou. Mas quando a gente insinua, é porque a pessoa tem capacidade de entender o que a gente está falando. Para quem é bom entendedor, pingo é discurso. Você está entendendo? Um pingo, um ponto, é um discurso. Então, isso é que ele lê nas entrelinhas. Agora, outra coisa. Na leitura das entrelinhas, existe uma técnica nossa que chama entrelinhamento. Essa é mais sofisticada ainda na leitura das entrelinhas. O entrelinhamento é a hora que você, como autora, você coloca no seu texto, na redação do seu texto, determinadas insinuações que só você sabe. Mas que não afeta o leitor ler aquilo fluentemente, sem criar problema para ele. Tudo é límpido. Mas para você, você sabe o que é. Às vezes, isso aí pode ser, por exemplo, entrelinhamento, divido uma letra, divido uma enumeração, divido uma numeração de números, alguma coisa nesse sentido. Uma data que você colocou, aquilo é para ajudar você no auto-revezamento. Na sua próxima vida, quando você pegar esse livro, o seu texto, você vai se descobrir lá dentro. Entendeu? Eu tenho isso. O Projeciologia tem assim. Agora, o que tem mais, que eu coloquei, foi o 700 experimento. O 700 está cheio de teca, de entrelinhamento para mim. São códigos que você coloca ali? É código, pessoal. Está entendendo? A gente sabe que ali, se você for desdobrar, tem uma opção de coisa. Na computação, hoje, tem um negócio, a hora que você bate assim, que tem o download, que tem não sei o quê, que tem o próximo. Tudo atrás. Atrás da porta, tem lá um almoxé de fado. No entanto, é uma parede, é uma porta, não tem nada ali demais. É uma parede. Você apertou, abre, está lá um outro departamento. Entende? Agora, é você que faz isso para você. Eu faço para mim. Se eu for olhar lá, então, 700 para mim, ele tem lá, 1.200 páginas, para o povo. Para mim, ele tem muito mais do que isso. Entende? Está cheio de entrelinhamento. Eu sou capaz de aumentar aquilo tudo. Por que eu fiz um 700? Aquilo lá é mais adequado. Porque cada experimento só tem uma página. Aquilo é terrível. Ele é o que me exigiu mais síntese. Eu estou falando de síntese do ponto de vista de conteúdo, propriamente dito. Do ponto de vista de forma, foi o mega pensênio. De forma. Agora, do ponto de vista de conteúdo, mais sério mesmo, é o 700. Observe as páginas. Você sabe que começaram a estudar os 700. Então, tinha um dia na semana que juntava aquela porção de gente professor do instituto para pesquisar uma, uma, uma página só. Todo mundo criava problema com isso. Quase sempre eles vinham atrás de mim para saber, olha, mas como é que é isso? Como é que a gente... O que é que há? Todo dia criava problema. Foi até a Graça que arranjou esse negócio de estudar lá no instituto, para estudar os 700 com calma. Depois foi o Groupon. E depois foi falado muito do SCP-2 também, o estudo dos 700. Você entendeu aí? Entendi. Mas nós, como leitores dessas entrelinhas, como que a gente pode melhorar essa hiperacuidade e também, assim, dos fatos e para-fatos? A gente perceber mais as sutilezas... o entrelinhamento para você, e eu vou te dar uma hipótese, no caso, uma metáfora ou, no caso, uma comparação, que você vai entender tudo. Você sabe o que é notas em rodapé, não sabe? Notas em rodapé, a pessoa põe um númerozinho em cima ou uma letra ou um algarismo romano ou alguma coisa nesse sentido e depois aquilo vai ver embaixo, tem uma barra, tem um traço e lá tem um negócio embaixo. A maioria desses grandes livros técnicos tem nota em rodapé. Então, veja bem, é como se você tivesse as notas em rodapé só para você. O problema é seu. Então, você pode fazer no seu livro um livro seu, só seu, em nota em rodapé. Porque a nota em rodapé, ela prejudica a leitura da pessoa. Entendeu? Sempre é... Tem gente que evita por causa disso. Eu não uso muita nota em rodapé. Eu coloco no texto. Agora, as pessoas não gostam de colocar no texto porque exige mais, a redação fica mais sofisticada, ela exige muito mais para você incluir, embutir aquela nota que é totalmente marginal dentro da pista principal daquilo que você está discutindo. Tem gente que embarasta tudo com isso. Então, eles deixam para colocar depois. Às vezes, quase sempre, quem vai fazer a nota em rodapé é um copy desk, o cara que faz o copy desk, ou o tradutor, alguma coisa nesse sentido. Ele não coloca. Agora, eu não, eu faço tudo junto. Não deixo nada para depois. Vamos resolver o problema é agora. O pega é agora. Nada para deixar. Você pode dar um exemplo de um entrelinhamento? Entrelinhamento? Assim, de um código, alguma coisa nesse sentido que você escreve. Não, olha as notas em rodapé. Sim, mas eu digo assim, para o autorrevesamento. Como fazer isso? Não, o autorrevesamento tem coisa minha de acordo com a minha vida. Então, por exemplo, eu posso colocar numa determinada data que tem um negócio lá que eu estou chamando atenção que só eu sei. Que aquilo diz respeito a uma data de alguma coisa que aconteceu comigo, que eu aprendi alguma coisa. E eu vou lembrar daquilo. Numa próxima vida, isso tudo vai borbulhar, vem à tona, aquilo aflora. Isso aí agora é um processo pessoal, cada um tem que se mexer para ver como é que é. Agora, isso funciona. Só quero dizer que isso funciona. Valdo, aqui no ar, canto superior esquerdo. Aqui na binomiologia, o senhor poderia falar a respeito do binômio experimentologia, auto-pesquisologia versus as distorções, pontos cegos na auto-percepção? O caso todo é o seguinte, experimentologia e auto-pesquisologia. A experimentologia que eu estou chamando atenção aqui é toda pesquisa ou experimento que você está fazendo do ponto de vista geral. Então, é a panorâmica dos seus estudos, das suas experiências. Isso é experimentologia. Agora, a auto-pesquisologia é a hora que você se coloca dentro desse experimento. Então, é uma auto-pesquisa sua, lá dentro do processo. então, agora veja, binomiologia, o binômio, experimentologia, auto-pesquisologia. Uma coisa depende da outra. Primeiro, você sai do atacadismo para depois você ir para o varejismo. O varejismo seria você. Você entendeu bem a situação? Então, por exemplo, experimentologia não é a mesma coisa de auto-pesquisologia. Não, efetivamente não. O que eu queria aprofundar um pouco melhor é assim, dentro da auto-pesquisa e das nossas experimentações, nós sempre vamos ter um filtro que é um filtro nosso mesmo, das nossas limitações do que a gente já sabe fazer. Vamos ter o filtro das nossas distorções de percepção também. Por exemplo, o mecanismo de defesa, assim por diante. Como que isso daí pode ser trabalhado melhor? Não, isso aí é o seguinte, você, se você ainda desconfia de você, você tem que fazer o processo da autocrítica mais correta. Então, faça uma listagem da autocrítica que você precisa mais. Então, a primeira coisa, eu estou errando muito nisso, eu estou puxando a brasinha para mim, para o meu peixe, nisso aqui. Anota tudo e a hora que você for escrever, você pega, a hora que acabou o seu texto, você pega lá a sua listagem e faça a conferência com o texto. Vê se você desviou. Isso é que eu chamo da auto-enganologia, é auto-desviologia. isso aí é que é o difícil. A pessoa tem que ver. Agora, enquanto você estiver preocupado com isso, mostra que você ainda está errando. A hora que você despreocupar é que você já dominou o processo. Entende? Eu não penso nessas coisas. Agora, uma saída para você não pensar nisso. Pense sempre em favor do outro, nunca a seu favor. Pense no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no primeiro lugar, no outro. Esqueça que você tem ego, temporariamente. Isso às vezes ajuda. Você entendeu, não é? Entendi. Agora, isso tudo é auto-pesquisologia, auto-experimentologia, ou seja, autoconsciência ou metrologia. E autoconsciência ou terapia. Tudo é isso. É a Conscius, a OIC, é o AVA, dá tudo aí dentro. É o estudo da própria personalidade em si. Agora, existem muitas outras especialidades da Conscienciologia que mexem com isso. A gente tem que ver lá. Por exemplo, autopriorologia. O que é o prioritário nessa história? Tem que ver isso tudo. Como é que é? Porque às vezes tem coisa que é mais importante que isso aí. Agora, junto com isso, você pega e olha nos verbetes essa sessão interdisciplinologia. e vê tudo que tem o prefixo auto. Você vai descobrir aí uma dúzia dessas especialidades que diz respeito à sua pessoa. Autocriteriologia. É uma coisa seríssima. Autocriticologia. É outra horrível. Autocosmoeticologia. Isso aí eu já te falei quatro até agora. Mas tem um monte delas. Por exemplo, a hora que você vai fazer o processo da pesquisa, propriamente dito, a autodeterminologia. A hora que você determina isso é para você mesmo. Como é que fica? Outra coisa, a hora que você define o seu posicionamento, que é o autoposicionamento, no caso, é a autodefinologia. Como é que fica? Você está começando a entender isso? Os verbetes da psicofédia, ele tem tudo isso para te ajudar. Entendi. Agora, a base desse processo aí é, na realidade, eu tirar o foco de mim mesmo e estar mais voltado para... Não, e outra coisa, você vai ter que repetir muito certas palavras até se habituar com o processo. Lá, pelas tantas, você vai decorar tudo o que você tem de bom e tudo o que você não presta. Tudo aquilo que você acha que você não presta. Você vai decorar. Aí você começa a tirar fora o que não presta e vai ficar com aquilo que presta. e você vai decorar isso naturalmente com o tempo. Não tem jeito. Por isso que eu peço para o povo tudo anotar no laptop. Eu não peço para ninguém fazer decoração, decoreba. Ela tem que vir espontânea. Não preciso te falar isso. Entende? Então, a pessoa tem que decorar quais são os seus trafóres. É a primeira coisa. Agora, para isso, seria bom decorar ao mesmo tempo quais são os seus trafóres. traço fardo é a coisa mais fácil que tem da pessoa ver se ela carrega. Se aquilo está pesando para ela andar, é o peso nas costas. Tem alguma coisa. Está batendo o pino. Entrou a goteira. Tem uma pedra no caminho. Há um escolho, um empecilho, um mataburro. Então, é fácil da pessoa ver. Não é assim tão difícil. Agora, o conscienciograma, ele aponta isso de uma maneira fria na cara da pessoa. É só ver. Ok. Obrigado. Nada. Aqui, professor. Na página 3, o trinomiologia. O senhor poderia aprofundar isso? Trinomiologia, o trinômio, conexionismo, interacionismo e sincronicidade. O conexionismo é o seguinte. É a hora que a pessoa estabelece conexão entre uma coisa e outra para começar. Então, por exemplo, você vai estudar a mandioca. Aí vem o cara e fala para você, seria bom você estudar a batata, que uma coisa tem relação com a outra. A mandioca são muito parecidas com batata. A batata é que são parecidas com mandioca. E outra coisa, existem umas batatas muito estranhas. Tem a batata doce, por exemplo. Tem a batata dos Andes. Então, veja, isso é a conexão que você vai começar a fazer do assunto da mandioca. Agora, a interação. É a hora que você descobre o que é que uma coisa está nas duas. Houve uma interação. Há uma sincronicidade de manifestação entre dois objetos, duas ideias, dois conteúdos, duas abordagens. Isso é a conexão. Agora, em seguida, então, ainda tem o processo da sincronicidade. Como é que isso ocorreu? Como é que isso ocorre? O tempo participa disso? Qual o espaço dentro desse processo? A sincronicidade pode ter relação com o tempo, pode ter relação com o espaço, pode ter relação com a época, o zeitgeist, entendeu? Então, o problema todo é ver esse trinômio para a gente ver o fato orientador. Agora, o que é bom é a hora que você acha um fato orientador que mostra esses três itens, esses três flancos, essas três facetas do mesmo tema. Entendeu? agora, gente, aqui outra pergunta. Acho que não se deve desprezar os conhecimentos da psicologia, como a azteca da psicologia cognitiva, como, por exemplo, a exposição à autanagem de crenças erradas e a azteca de liberação de evoluções ocultas. E, às vezes, acho que é necessária a intervenção farmacológica. Não está de acordo? Sim, estou de pleno acordo, é o que eu faço aqui. agora, vejam, nessas coisas de crença errada, a gente tem que fazer alta análise e combater, desancar, senão não vai. Não pode ficar aí fazendo média. Gostaria de saber se, quando perdoamos alguém, temos que efetivamente conviver com esse alguém. Principalmente, quando a pessoa continua agindo da mesma forma anticosmoética e assediadora. olha, o problema é todo o seguinte, se você está podendo conviver sem ser comparsa da sujeira, tudo bem. Agora, se tem maracutaia e você está participando como cúmplice, cai afora. O caminho é esse, não tem meio termo. Ou é, ou não é. Tem máfia? Tem dolo? Tem marginalidade? Tem ilícito? Tem ilicitude? Cai fora. Isso chama-se anticosmoética. Você tem que saber o que é cosmoética e o que é anticosmoética. A teoria da seleção natural é um fato comprovado diariamente por diversos pesquisadores todos os dias. Dela, se deduz que a variabilidade biológica é aleatória, baseada na união do azar, quer dizer, o acaso e do efeito cumulativo. A conscienciologia fala de uma evolução não aleatória, mas ligada à moralidade cosmoética. para mim é difícil aceitar a utilidade de uma consciência e se encarnar em uma cobra ou num rato para evoluir. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Não, primeira coisa, tem duas coisas aí que você confundiu tudo aqui. primeiro, esse negócio, uma pessoa não retrograda, a consciência, ela não retrocede. Por exemplo, aquele negócio lá na Índia, que o cara vem lá e vê uma barata, não, cuidado com a barata, que essa aí é a minha bisavó. Não existe isso. Isso é besteira, bobagem. A evolução, ela é lógica e racional. Tem que ver essas coisas todas, estudar o Darwin, o nosso Linné e outros mais aí para estudar taxologia, taxonomia, taxo isso, taxo aquilo, taxo de tudo quanto é jeito. Senão não vai. Agora, outra coisa, esse negócio aqui, deduz que a variabilidade biológica é aleatória. Sim, ela é aleatória em termos. Tudo é um processo de afinidade, de rapor e de empatia. Por exemplo, eu só vou te levantar a lebre de uma coisa que o nosso amigo Darwin não estudou e nem o Linné. O problema todo é o seguinte, como é que você pega aquele gato do mato, leva para a sua casa e ele começa a viver com você? E os outros gatos do mato? Por que aquele veio para você e não o outro? Olha o processo do grupo karma. Por que é que pegaram justamente aquele para vir e virar animal doméstico? Agora, outra coisa, por que é que na cidade aquele cachorro, coitado, é um vira-lata que está na rua, não tem dono. E, no entanto, você pegou o outro lulu bacana e levou para a sua casa. Agora, veja, conviver com consciência mais evoluída só ajuda quem é mais evoluído, quem é menos evoluído. Isso é uma técnica. Então, veja, qual a diferença daquele cachorro que está na rua para o outro da sua casa? Olha o processo, carne. É isso que nós chamamos a atenção. Então, vou ler aqui o que ele falou de novo. A teoria da seleção natural é um fato comprovado diariamente por diversos pesquisadores todos os dias. sim, mas há uma seleção da empatia, do rapor, da simpatia entre as consciências que estão evoluindo. Tem gente que gosta até de barata. Eu já vi uma menina que colecionava barata na casa dela. Sai dessa. Rato é um monte de gente que você sabe que coleciona. E, olha, tem rato e tudo quanto é jeito. Até o hamster, que é parente. Agora, dela se deduz que a variabilidade biológica é aleatória, baseada na união do azar, a casa e do efeito cumulativo. É, mas não é só isso. Eles não estudaram. O nosso processo, a evoluciologia nossa é mais evoluída do que a evolução do Darwin. Vamos devagar com isso. Então, a conscienciologia fala de uma evolução não aleatória. Sim, mais ligada à moralidade, à cosmoética. Não é só cosmoética. É mais ligada ao autodissernimento. Isso aí também, o Darwin não falou muito, nem o Linney. É o autodissernimento da pessoa. Por exemplo, quanto mais discernimento a pessoa tem, mais ela vai chegar aos bons. Porque ela começa a ver como é que ela é ruim e ela vai começar a ver como é que ela vai ficar boa. Então, isso tudo é um processo natural também que entra dentro do processo, não é de acaso, não. É do efeito cumulativo, mas autoconcente. Então, há uma diferença básica entre o criacionismo da besteirada de religião e a evoluciologia do Darwin e a nossa evoluciologia que é, ela mexe com a multidimensionalidade, ela mexe com o processo do autorrevesamento multiesistencial, a seriexialidade, a multidimensionalidade, o parapsiquismo, o autorrevesamento, o negócio é seríssimo. Então, isso tudo muda, a situação é muito maior do que isso. O Darwin, para nós, ficou desse tamanho também, não é só o criacionismo que deve desaparecer, não. O Darwin não pode desaparecer, ele tem que ser estudado mais, tem que aprofundar, fazer mais pesquisa. E é o que está acontecendo. Agora, esse negócio da pessoa reencarnar errado, que é a metempsicose, isso é besteira, é só gente irracional que admite uma coisa dessa. Quem é racional, sabe, que as coisas do cosmos são lógicas. Se não tem lógica, o erro, é da pessoa, tem alguma coisa. Ontem fiz um arco voltaico no meu namorado, ele estava com dor de cabeça desde a noite anterior, e me pediu que fizesse. Senti energia saindo das minhas mãos e senti a energia dele também. Percebia que a energia mudava de modulação rapidamente, a modulação é aquilo que eu chamo da frequência, a intensidade do jato, é o processo da emissão. Agora, rapidamente em vários micromovimentos, sem que eu me movimentasse. Então ela viu que ela estava já dominada, tudo dominado. Parei um pouco depois que senti que algo saiu dele e passou por mim. ela fez assimilação do processo de vir ter, então, um bloqueio violento, podia ter até gente junta, não é? É o bloqueio que veio acompanhado, é o bloqueio com prêmio. Nesse momento que durou um segundo, a Conciex, ó, durou um segundo, está certíssimo que ela está falando, realmente isso é super rápido. Nesse momento que durou um segundo, a Conciex passou por mim me deixando inconsciente. Meu namorado achou que deveria ter continuado por mais tempo. pergunta, era esse o momento de parar? Como saber? Besteira. O negócio é, quem manda é você que está fazendo o arco voltaico. Se você tem competência, o que que há? Tinha que segurar a barra e ir até o fim, que é isso, tem que limpar tudo. Outra coisa, vai chegar um ponto que você vai fazer o encapsulamento do assediador ali. Se ele chegou perto de você, você segura ele. Comigo bateu em mim é um grude, é o visco, se vai segurar, ele não vai sair fácil assim. Então, você vai aprender isso com o tempo para fazer o hétero, encapsulamento positivo, cosmoético, para ajudar a pessoa. Agora, não era o momento de parar, não. Agora, isso deve ser porque você está começando. Insista, não desista, é por aí que a pessoa vai, pouco a pouco. Agora, veja, não vai fazer isso em qualquer pessoa, porque aí o seu namoradinho estava só com o assediadorzinho. Amanhã, você pega um cara que não é um namoradão e que está com um monte de assediadorzão. Então, aí, você tem mais cuidado. O senhor é favorável à reposição hormonal em mulheres e homens na menopausa e endopausa? O risco vale a pena? Há repercussões energossomáticas? Qual tipo de reposição seria o mais indicado? Em certas condições, não tem jeito. O hormônio pode ser, mas o hormônio é bomba atômica. Nunca, nenhum remédio que tem hormônio ou qualquer coisa que tem hormônio é coisa simples. É super complicado. Então, tem que ser feito com muita lógica, muita, vamos dizer, muito estudo, racionalidade, saber o que está fazendo. Agora, tem casos, principalmente de mulheres, que isso ajuda demais. Quando a mulher começa a cair o cabelo, cair as unhas, cair os dentes, a pele piorar e cair outras coisas que eu não estou falando aqui na frente e atrás, então, é preciso de verificar que a situação é precária. Aí, o hormônio já foi para o espaço. Mas, veja, às vezes, é preciso de ver quais os exercícios que essa mulher faz, qual a dieta que ela tem, quais são as atividades da vida dela, quais são os hábitos naturais dessa mulher. Isso tem que mudar. Algumas coisas, às vezes, tem que ser retocadas. Não é só o processo de hormônio, tem uma opção de coisa com isso. Mas, o hormônio, às vezes, eu sou favorável, sim, não tem jeito. Agora, lembre-se, é uma bomba atômica, não é? Estou preparando um quarto para futuramente fazer tenefes. Pergunte se posso realizar técnicas projetivas e técnicas de mobilidade física nesse mesmo quarto. Antes e, eventualmente, mais tarde, quando já estiver fazendo tenefes. olha, você que sabe se você pode ter confiança, primeiro, em você, segundo, no ambiente, terceiro, no povo com quem você está vivendo, debaixo do mesmo teto. O processo é você. Precisa saber, não é? A pessoa como é que é. Agora, isso aí não tem nada. Do ponto de vista intrínseco da situação, não tem nada disso. A gente pode fazer qualquer coisa dessa em qualquer lugar, desde que a pessoa tenha competência. Veja bem o que você vai fazer. No detalhismo, poderia explicar melhor qual que é a teoria da equivalência das condições? A equivalência das condições é uma das coisas até da ciência. A AXCB já esteve estudando umas coisas dessas, não já? O processo é o seguinte. Existem condições de pesquisa, de trabalho e de investigação que elas se equivalem. Então, isso depende do que é que você faz. Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma pesquisa no Rio, por exemplo, aqui nosso. uma outra pessoa fez uma pesquisa no Rio, lá no Uruguai. Mas as condições climáticas, o ambiente que está lá, os processos, por exemplo, de Bar da Terra, aquelas coisas todas que tem, são mais ou menos iguais. Aquilo pode ser uma equivalência de condições para fazer uma pesquisa. Estou dando uma coisa bem chão para a pessoa entender. Então, isso tudo é um processo de se pensar. na legislogia, poderia explicar e ou exemplificar como é a lei do maior esforço avançado? Maior esforço é o seguinte, você vê e as condições aí da vida estão exigindo que você faça A. Você faz A, B, C, D, E. Isso é maior esforço avançado. Você ampliou aquilo que você devia fazer. Então, o problema todo é esse. Eu, por exemplo, eu tenho um negócio que eu cheguei à conclusão que o ideal seria eu fazer 50. Agora, o que eu faço? Eu faço 500. Depois eu fico com 50 melhores. Isso é a lei dos 50 vezes mais. Então, tudo aí depende da pessoa, a lei do maior esforço que ela tem. Agora, a lei do maior esforço é daquela pessoa que já tem noção do que é a cosmoética. Então, ela tem um código pessoal de cosmoética. Ela tem uma certa noção do que é a evolução, então ela já sabe o que é inteligência evolutiva. Ela já sabe também o que é priorização, então ela já sabe priorizar as coisas dela dentro da ProEx. A ProEx seria a programação existencial. Tudo isso está dentro da lei do maior esforço. Você quer falar? O que mais nos cega quanto aos fatos? O quê? O que mais nos cega quanto aos fatos? O que mais o quê? Qual é o que? Nós cega, cega. O que nos deixa mais cegos? O que que enceguece a pessoa? Quanto a enxergar os fatos fora a ignorância. É a hora que mexe com a emoção da pessoa e o instinto dela. A parte instintual do bicho, ela às vezes reclama, aquilo então põe ela difícil, a maurótica, ela não enxerga bem para fazer pesquisa. Ela enceguece. Entende? A maioria é emoção, divino, instinto. E no caso, o apriorismo também seria um fator, mas que vem da emoção? É porque a pessoa está se defendendo. O apriorismo é quando a pessoa não quer que puxe o tapete dela. Ela então vai perder, vai ficar no espaço. Ela não quer isso. Medo. Isso é fobia. Uma boa parte é medo, total. É medo. Entende? Então, aprofundando nesse caso aí, porque teve muita gente falando sobre a questão da ansiedade. Acho que o medo está muito relacionado com a questão da ansiedade. Você já falou sobre isso, já há algumas tertúlias, acho que foi ano passado, ano retrasado, esse assunto de vez em quando vem. Uma vez eu lembro que você falou a respeito da pessoa ansiosa, que tem uma postura de... Ela está armada. Não, ela anda na defesa. Ela anda na defesa, mas a melhor defesa... Ela está sempre com a arma escondida aqui. Ela mexe aqui na frente, mas aqui atrás está com a arma. está armada, com munição e tudo. Já engatilhou tudo. Ela é sempre assim. Tem muita gente desse jeito. Agora, eu queria saber o seguinte, professor. Antes da ansiedade, antes de começar a gerar o processo da ansiedade, assim, vidas lá atrás, tem algum fator geral? Tem. Insegurança. A insegurança... E a insegurança é que faz ela ficar na auto-defensiva. Ela se defende antes de ser atacada. Isso é loucura. Está entendendo? Uma pessoa que tem segurança, ela não vai se defender. Ela não fica pensando nisso. Ela tem os braços abertos, ela faz acolhimento do povo. Agora, aquela outra não. Ela está sempre na defensiva. Aqui, olha. Está assim, olha. Entende como é que é? O processo é... Isso é insegurança. Agora, essa insegurança, nós estamos agora começando a ir para trás para ver, de onde apareceu até chegar na etiologia básica. Então, veja. Primeiro, você perguntou. Ansiosismo, ansiedade, insegurança. Agora, atrás da insegurança, o que é que tem? Inexperiência. Atrás da inexperiência. Por que é que a inexperiência tem isso? Por causa da imaturidade. A imaturidade, o que é aquilo? É porque ela não se dedicou a estudar a própria vida dela. Se ela tivesse estudado, ela teria amadurecido mais a respeito dos conteúdos, dos fenômenos, dos fatos, de tudo que ela vivenciou. Então, a vivência é o grande laboratório. Ali você tem tudo. Vivência é uma coisa superior à conscienciologia inteira. Por exemplo, a conscienciologia, nós estamos falando no nosso livro de pré-serenões. Um serenão tem uma vivência maior do que toda a conscienciologia e mais alguma coisa, muito mais do que isso. Então, a vivência, auto-vivência, é a coisa, é a base de tudo. Mas é uma auto-vivência que eu diria, eu não posso dizer organizada, mas a pessoa tem que saber tabular. Não, ela tem que ter discernimento, é aí que entra o discernimento. Então, você roda, 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 qualquer coisa que você for estudar vai dar no discernimento, lá no fim. Porque a pessoa pode ter várias vivências, mas ela não... O tatuí, o último tatuí que você vai pegar na areia chama-se auto-dissernimento. Vê se você me entende. Você vai ciscar, afastar tudo quanto é grão de areia da praia. Lá no fundo, você vai achar o tatuí morf, o rei, você está entendendo? O chefão vai ser auto-dissernimento. Você roda, roda, você vai dar nisso. Agora, esse auto-dissernimento, ele também é uma faca de dois gumes ou de mil gumes ou de... o legume inteiro, o horto grangeiro inteiro do supermercado. Pelo seguinte, o auto-dissernimento depende do nível da pessoa. Um auto-dissernimento, por exemplo, de uma pessoa que é um evoluciólogo, é uma coisa. O auto-dissernimento da consciência, fula, é outra. Então, entra uma coisa e outra, isso faria demais. Mas, tudo é o auto-dissernimento. O que é que nós fazemos aqui com a consciência-logia, com o estudo da escropédia, com a tertúlia, com os cursos nossos? O esforço nosso é de nós todos melhorarmos o nosso auto-dissernimento. Não fique pensando que eu estou passando o auto-dissernimento para vocês. Não. A recíproca é verdadeira. Eu passo para vocês, vocês passam para mim e a briga continua. Às vezes, a gente não admite, às vezes o outro não admite, o outro briga, o outro quer ir para as vias de fato, tem que serenar os ânimos, mas tudo o que é? Auto-dissernimento. Nós estamos crescendo com o auto-dissernimento aqui, eu já falei isso, por isso que é que eu tenho aumentado o nível, vamos dizer, da transmissão didática e paradidática do trabalho, porque o auto-dissernimento está mudando. Olha, a maior prova que eu tenho disso é o mega-pensamento de vocabulário. Dessa vez, o povo começou a entender alguma coisa. A primeira, eu desisti, fiquei com cara de tacho. O senhor, quando o senhor fala aqui na politicologia, democracia tecnológica, o senhor já chegou a comentar essa parte, tecnológica? Sim, tecnológica, o processo todo aí é o seguinte, a democracia tecnológica é a hora que vocês, como nós todos aqui estamos fazendo e todo mundo faz, inclusive os teletertulianos, todo dia estão defendendo a ecologia, que é o processo da tecnologia. A tecnologia é terrível, por exemplo, vamos estudar esse negócio dessa Monsanto que está aí. Isso aí não é fácil. Tem opção de coisa para estudar, só isso aí já é um negócio terrível. Agora, então, veja, democracia tecnológica, a gente tem que estudar isso. Esses caras dessa Monsanto deviam falar mais as coisas mais abertamente, está faltando democracia nisso. Tem que meter o pau nisso, como é que é? Ninguém sabe para onde vai. Agora, veja, outra coisa, democracia tecnológica, qual é a maior delas? Depois da praia, que ela vem desde a antiguidade, a maior que apareceu chama-se internet. A internet é maior. Democracia tecnológica nossa atualmente, tudo você leva num blog, você leva num orkut, você leva numa discussão, você leva no chat, essa coisa toda, isso aí é o máximo. Existem hoje instituições de defesa dos animais que trabalham bastante com a internet para as assinaturas, e até mesmo para poder pressionar os políticos nos Estados Unidos e fora também. então o que eu vejo é isso, isso aí hoje é a democracia tecnológica, ela está começando a aparecer, isso não existia. A internet é a prova da democracia tecnológica que já apareceu. Não adianta a gente discutir isso, eu não vou perguntar para vocês se tem lógica nisso, é tudo fato, é um fato, a coisa é séria. É porque a gente estava discutindo no começo da internet se ela teria o dedo de serenões ou não na internet quando ela começou. agora a gente eu vou só aqui responder. Sou policial, entrei para a polícia com o sentimento real de servir, mas hoje após estar estudando um ano de conscienciologia me sinto constrangido por não me sentir assistindo tanto quanto deveria. Trabalho com proteção de autoridades e hoje em dia só ando armado no serviço por força da função. Quero me reciclar, penso em estudar com pontura para ajudar mais os outros. São 180 graus de mudança, seria um progresso ou um retrocesso. Quero fazer mais. Como otimizar o descobrimento da proex? Por exemplo, se você não quer mudar 180 graus, muda 90. Em vez de ser policial, você vai ser bombeiro. Vai ser bombeiro que a situação... Você vai sair muito bem porque policial que entra para ser bombeiro, ele pode ir longe se ele tiver detalhismo. Ele vai longe. Eu já vi isso acontecer. E os caras viraram herói em pouco tempo. Uma coisa impressionante esse negócio policial que vira bombeiro. Porque bombeiro é uma coisa necessária, muito séria e atinge muita gente e o tempo todo você está fazendo assistência fora de série. Agora, tem que estudar. A coisa é séria. Agora, não há dúvida, a compuntura ajuda. Na área da saúde, você vai direto para os finalmentes. Não há dúvida que é bom. Como definir a hierarquia dos fatos orientadores? Aí depende o que é que você está fazendo. O que é que você está fazendo? Qual a sua pesquisa? Você sabe o que é que você está orientando essa pesquisa? Como é que nós vamos saber? Tem que ver a hierarquia disso. Por exemplo, você está estudando a mandioca. Nunca viu falar em mandioca. O cara chegou e falou assim, não, alguém me falou em macaxeira. Então, ele pergunta, é a mesma coisa? Aí você fala, sim. E a IP? Também é. Então, tá. Então, a primeira coisa que esse cara precisa, vamos dar uma orientação para ele, está certo? Fato orientador. Vai à livraria e compra tudo que diz respeito à mandioca. Vai estudar tudo que diz respeito ao processo da grimensura, como é que planta mandioca, o que é que tem, etc. Olhar, por exemplo, dar uma vista adórios aqui na enciclopediologia nossa geral, grandona, a enciclopedioteca, e ver tudo que tem na enciclopédia sobre mandioca e anotar tudo. Agora, para isso, uma coisa muito séria, se de andar com o laptop, talvez uma caixa de campo para guardar o material e ver as coisas todas que a pessoa vai fazer. Isso é para começar. Eu estou dando uma dica do que é. Então, os fatos orientadores dependem do que a pessoa está fazendo. mandioca, eu estou fazendo de uma maneira bem clara, crua, palpável, concreta. Agora, o resto, a pessoa vê o que ela faz. O senhor é otimista quanto à comunidade científica, acadêmica, convencional, mundial, revista Nature? Vocês sabem que eu recebo a revista Nature, estava lá na minha revista. E outras, mudar o paradigma tradicional e admitir o novo numa boa sem precisar de uma comoção histórica. Esse aqui deve ser da revolução. esquece o gatilho, chefão, esquece isso. Aqui, uma comoção histórica que sacuda os corações e mentes por aí. Está escrevendo assim, está aqui. Esquece isso. Eu, primeira coisa, eu sou otimista dentro dos milênios. Eu não sou otimista dentro de algumas semanas, meses ou anos, não. Milênios. Eu acho que com o tempo nós vamos chegar lá. Agora, sou contra a massificação de tudo que nós estamos fazendo. Isso aí é tolice, é perder tempo. O negócio aqui é marcação por homem. Aquela pessoa que fez o curso intermissivo vai chegar mais ou menos predisposta a nos entender. O resto é o resto. Vamos ver porque tem muita gente no cosmos. Nós não podemos ter a pretensão de consertar tudo ou arrumar tudo. Quem quiser que venha, nós estamos sempre usando aquele trinômio. acolhimento, orientação e prosseguir no encaminhamento. Quer dizer, isso a gente está. Nossas portas estão abertas, eu costumo dar os livros gratuitamente, esse verbete é dado gratuitamente para quem quiser e vamos querer colocar agora o download de todos esses livros que nós já escrevemos. Enfim, a gente faz o que quiser, mas eu não vou atrás desse povo, não. afinal de contas é aquilo que eu falo para vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Eu não chamei vocês. O que é que há? O que é que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? Essa é a vida, cada um. Agora, nós temos que ser o que? Elementos atratores. É isso que você tem que ser com o tempo. Eu acho que eu sou um pouquinho atrator. Sou atratorzinho. Agora, vocês aí que chegam, que às vezes tem até um curso em termos de si mais avançado que é o meu, já vão ser tratorzões, etc. E outras coisas a mais, que hoje já tem aqueles carros, caminhões que parecem dez andares de altura. É aqueles que são usados no Chile. São imensos. Na antonimia, quer dizer, no caso, na antonimiologia, o senhor cita pesquisa céfala. Seria pesquisa sem introdução? O que é pesquisa céfala? A céfala é aquela que não tem cabeça. Então, ela fica o quê? Anárquica. Ela anômica. Ela fica dentro da loucura. Então, ela não sabe para onde vai. No fim, não vai dar nada. Então, ela está entrópica. Qual a relação direta que vem entre a idealidade natural e o fator orientador? A idealidade, é muito importante a pessoa ter o ideal na vida dela. Isso é importante. Eu, muita gente acha que eu sou um cara idealista. Eu não acho que eu não seja. Eu acho que eu sou. Sou idealista. Mas e daí? Mas tem uma coisa. Dentro do fato orientador e o princípio da descrença, o meu idealismo, ele é muito racional demais. Ele acabou aquele processo de ser apenas um problema místico ou um processo emocional, afetivo. Eu não acho. Com o princípio da descrença, a coisa toda muda. Coloca o princípio da descrença entre a idealidade natural e o fator orientador que você vai ver a coisa diferente. Ainda há pouco, você falou da teoria evolucionista de Charles Darwin. Essa teoria foi proposta em conjunto com o Alfred Russel Wallace. O Wallace tinha uma concepção diferente quanto à evolução do ser humano em que ele considerava a multidimensionalidade. Sim. Eu já fiz até citação dele. Ele admitiu o parapsiquismo. Você poderia comentar sobre esse pesquisador, Wallace? Qual a variação você faz da personalidade dele e que dados holobiográficos você tem sobre ele? O caso todo é o seguinte. O Wallace, ele tinha mais capacidade de priorização dos fatos. O nosso amigo Darwin olhava demais o processo da matéria e da vida humana em si só. Mas ele não saiu dessa dimensão. O Wallace, ele tinha ideia multidimensional. agora, ele tinha um pequeno trafar que prejudicou. Ele mesmo confessou isso. Ele não era bom no processo de divulgação daquilo que ele apurava. O Darwin era muito mais consistente e muito mais pormenorizado. Ou seja, ele era detalhista. O Wallace não tinha paciência para isso. O Darwin tinha. Então, o Darwin fez o negócio dele e apresentou primeiro com as coisas todas com mais detalhes. Agora, ele mesmo, o Wallace, confessou que ele não tinha essa capacidade, que ele se julgava inferior nesse assunto. Ele falou isso, vocês sabem, que houve um debate na sociedade, a Royal Society, lá com o negócio todo. E ele chegou a expor isso para os pares dele, os amigos dele sobre esse assunto. Agora, ele, do ponto de vista evolutivo, ele é superior ao Darwin. Isso aí, pela vida dele, a gente já sabe que é. Todo mundo sabe disso. Agora, ele tem os negócios dele, tem as minhas bibliografias, que eu já andei estudando com os negócios todos. Quem é que estava, quem é que falou? Eu só queria falar que tem uma palavra que está faltando uma letra. Sim. Em máximos, a segunda linha de baixo para cima, qualidade, está faltando A. E olha, na última linha está faltando um T na Constituição. Eu estou te dando a dica, eu já falei nessas duas. Se você achar uma terceira, passa para cá que a gente ainda não achou. Está certo? Pode falar. Aqui na página 3, na paradoxologia, retro-perspectivas gerando as neoperspectivas. Sim. Podia falar sobre isso? O caso todo é o seguinte, por exemplo, a hora que você começa a examinar e ver bolas, eu sou uma mãe. Então, isso é muito importante. E se você sou uma mãe, a minha maternagem, minhas filhas, as coisas todas, aí você tem uma retrocognição, começa a ver o negócio do passado, aí você vê que você era um homem que tomava conta, você vai ver então que uma dessas aí era justamente aquela que era a sua atal, mais chegada. Aí você volta para cá. Então, você da maternagem, você passou para a retrocognição aonde você era homem. Aí você vai ver sua vida hoje, você vai encarar com outros olhos a maternagem. A situação é diferente. Entendendo? Então, você vai começar a criar neosinapes. Não, eu não sou só mulher. Tudo aquilo que eu dava tanto valor para a maternagem, isso é besteira. Processo de gênero humano, é o germano, o gênero humano, é besteira. Vamos esquecer isso. O problema é a consciência. Vamos ver qual é o gênero evolutivo da minha consciência. Aí a coisa muda de figura. Você entendeu? Então, as neosinapes começam a aparecer. Agora, o paradoxo das retoperspectivas gerando as neoperspectivas. Você entendeu? Aí eu estou te mostrando um negócio com você. amanhã, quando você tiver mais retocognição, você vai mudar uma opção de coisa dos seus posicionamentos. Você vai começar a entender mais as filhinhas, tudo direitinho e tal, porque isso é aquilo, a coisa fica séria. Ô, Val, eu queria que você aprofundasse, por favor, em definologia, o próximo viés ou a abertura do caminho no desenvolvimento da pesquisa técnica. Onde é que é que está isso? Essa questão, no definologia. Definologia. Ah, na definição? É. O que é que você quer? O que é? Que você aprofundasse. O próximo viés ou a abertura do caminho no desenvolvimento da pesquisa técnica em qualquer linha. O que é que você quer? Eu gostaria que você aprofundasse essa questão. O próximo viés é isso. Qual que é o próximo passo que você vai dar para fazer a investigação? Você parou aonde? Qual é a próxima iniciativa? O que é que tem que ser feito? Isso aí é que é. Os fatos é que tem que orientar isso aí. Não é só você. Ou não é só a viabilidade econômica financeira das coisas. O povo, às vezes, só pensa nisso. Nem sempre. Se de ver os fatos, a viabilidade econômica financeira está baseada, às vezes, em fato. Mas não é só isso. Sim. Eu pensei, assim, o seguinte, porque o viés, ele pode ter várias conotações, não é? Não, ele é sempre na frente, aí, no caso. É. Porque o fato é o orientador, ele está na frente. É que você estaria... Então, o próximo viés, próxima vertente, o próximo passo, o próximo lance, o próximo degrau, o próximo patamar. Entende? É isso. Eu pensei que você pudesse, de repente, você está tendo alguma pesquisa, e os fatos que vêm à sua mão te encaminham para um outro viés. É lógico, é isso aí, o próximo viés pode ser totalmente diferente de tudo. Pode ser totalmente diferente. Quando está falando, a pessoa está aqui, ela acha que está correta, ela deu o primeiro passo correto. Naquele momento evolutivo, era a coisa mais inteligente que ela podia fazer. Ela chegou ali, bateu com a cabeça na parede, falou, não, aí não é por aqui, tem que seguir para cá. Ela mudou tudo. É ter uma flexibilidade consciencial dentro da sua pesquisa. A flexibilidade, ela tem que ser usada em tudo o que nós fazemos, mas é preciso ter muito cuidado com ela. Sim. Porque tem gente que faz a flexibilidade para trás. Essa é a retro. Andou para trás, não dá certo. Mesmo quando a pessoa carangueja, ou seja, andou para o lado, é preciso ter cuidado, é preciso saber se está certo, porque senão, ela vai para o acostamento, que lá no fundo é a mesma coisa. Então é necessário a pessoa se controlar na linearidade autopensênica dentro da linearidade da pista principal, sem sair disso. O caminho todo é por aí. E sempre vê a sincronicidade dos fatos. A sincronicidade, ela está em todas, mas é, eu não falo para a pessoa quando começa a fazer pesquisa ver isso não, porque ela não tem gabarito. Sim. A sincronicidade é a coisa mais difícil. A pessoa tem que ver depois que a virou veterana, com calma, porque senão não adianta. Agora, se ela anotar tudo no computador, com o tempo, ela vai retroceder e fazer uma reanálise de tudo aquilo, ela vai analisar o processo e vai chegar à conclusão que ela vai ver o que é que tem sincronicidade. Como é que bateu isso e aquilo? Porque com o tempo, tudo o que a gente faz tem sincronicidade. Sempre tem fatores novos que nós não contamos com eles, porque a gente não tem nem imaginação, a gente não tem imaginação, a gente não tem capacidade de imaginar que esse fator existe. E sempre tem. Nós somos consciências poliédricas, complexas, sofisticadas, multidimensionais, temos holossoma, mudamos a situação de acordo com a multidimensionalidade, são várias dimensões, a situação é precária. ninguém é simples nessa altura dos acontecimentos. Então, veja, nós somos uma porcaria complexíssima. Não é pouca porcaria, é muita. Por quê? É complexa. Nós temos que estudar a nossa porcariedade, que é a precariedade evolutiva. É o jeito. Agora, tudo é um processo de suinologia, que lá no fundo é a primatologia que o povo não quer saber, que todo mundo acha que não é mais primata. Sai dessa. Não é isso? Agora, gente, então, eu vou passar agora aos nossos comerciais, por favor, que estão no seu olho. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 23 perguntas respondidas online, 8 perguntas presenciais, 67 assinaturas no livro de presença e 10 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter dois recados, Flávio, Preços Laboratórios e Check-Lean Reaprendência. Os verbetes para a eleição de hoje. Ajuizamento pessoal. Circularidade contígua. Comunicação modular. Cosmo-pensinização. Linha de abertura. Macro-consciencialidade. Mega-tarefa final. Palco existencial. Parasitismo. Personalidade complexa. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público-alvo conscienciológico. E realização humana. E realização humana. Bem, com relação aos novos preços do laboratório, nós temos aí uma condição para o calouro. O que é o calouro? É aquele que nunca fez laboratório anteriormente e ele vem realizar o seu primeiro laboratório. O custo de investimento seria de R$ 7,00 para 1 hora e 30 minutos. e de R$ 14,00 para o laboratório de 3 horas. A partir daí, ele deixa de ser calouro e entraria em uma tabela única para os alunos e voluntários. Onde um laboratório de 1 hora e 30 ele passaria R$ 10,00 e de 3 horas de R$ 20,00. Aí ele pode fazer opção de pacotes. De 3 a 10 créditos passaria R$ 9,00 para o laboratório de 1 hora e 30 e R$ 18,00 de 3 horas. Para créditos de 11 a 15 ou seja, um pacote de 11 a 15 créditos R$ 8,00 o de 1 hora e 30 e R$ 16,00 o de 3 horas. E para quem quiser um investimento fazer de 15 créditos ou mais seria R$ 7,00 o laboratório de 1 hora e 30 e R$ 14,00 o laboratório de 3 horas. Mais informações na recepção do CAEC e no próprio departamento de laboratórios. Obrigado. Bom gente, boa tarde a todos. A reaprendência gostaria de fazer um convite especial. Nós teremos a primeira aula de uma professora internacional acontecendo aqui no Brasil que é a professora Jacqueline Cohen. Ela vai estar ministrando essa aula sexta-feira agora em inglês às 15 horas na sede da reaprendência aqui no CEEC. E ela vai estar falando um pouquinho sobre a aula dela em inglês. Olá. Eu vou estar giving a class sobre a projective cycle. So, eu vou estar discussing ways to optimise the projective experience including preparation, sensations identified before and after leaving the body and the post-projective period. This class will be given in English so it's for anyone who's interested in improving their English skills. Olá. Obrigada, gente. Então, a gente aguarda todos lá. Para amanhã teremos o verbete circularidade contígua com 10 votos. Ganhou. Obrigado. Boa tarde. Até amanhã.